Lucas, você já viu como o Drica tá outra pessoa? Um dia. Se eu como filho já tô com ciúmes... Não, não, você viu sua mãe tão bonita assim. Felipe, o Drica tá outra pessoa. Lucas, vem ver Drica, Lucas. Vem ver Drica. Vai pra isso. Eita, como tá linda. Tá de toalha porquê, meu. O que foi isso? É que tem a ver com as coisas daqui da menina. Eita, molhou o banheiro todo, hein, Lucas? Na casa do povo. Ai, não tá gelado. Fala o que quiser. Mas olha aí como é a funcionária do Diogo. Bem tratada. Ele manda ajeitar ela. Entendeu? Traz o filho dela pra trabalhar. Paga a faculdade do filho dela. Minha turma é assim. Pra entrar na minha turma. Entendeu? Bato logo a réu pra todo mundo. Antigamente entrava muita gente que ia entrando. Hoje em dia, pra aparecer aqui pra vocês darem moral, meu amor. Só se fizer muito pelos outros. E começando de casa. Não quero ninguém longe, não. A gente foi, a gente ficando. Primeiro a gente ajuda os de pé. Sabe? Não é não? Primeiro a gente tá junto dos de pé. Ave Maria. Vem, Deus do Pai. Todo poderoso. Tudo bom, meu filho? Como é que você tá? Já acordou já? Dica aí. Quem acorda é você que gosta. Vamos conversar. Não, conversa você, meu amor. Quem gosta de pau é você. Tá doido, é? Olha, meu amor, como ele tá. Olha que interessante. Eita, o seu nome. Vai dar pra o lado agora pra deixar de ser vagabundo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Deixa de safadeza. Vem cá. Meus homens desse. Vem cá, Diogo. Vem cá. Vem cá. Safadeza, rapaz. Você é safadeza? Saia. Menino. Que pau grosso. Tomei. Menino, mas Diogo não é só goga não, viu? O que é isso aqui, hein? Os desenhos do meu projeto novo. Os projetos, é. Tô brincando. Tô brincando que isso aqui é coisa de rica. Isso aqui é tudo você que faz, hein, amigo? Tudo. Como é que você consegue, hein, cara? Começa a brincadeira aqui, depois viram coisas assim, ó. Disso aqui fica aqui, é? Vira coisas como essa aqui, ó. Caceta. Ou coisas assim, ó. Você que fez? Ou coisas assim, quer ver? Ou coisas assim. Gente, vocês sabem que o Diogo é o maior arquiteto do Brasil, né? Ó pra isso. Coisas assim. Ó pra isso. Ou assim, ó. Veja que fechação. Minha casa não faz assim, né? Não, eu quero fazer. Depende de você agora. Eu tenho que pagar alguma coisa? Pra você, a gente troca no arroba, né? Que sua arroba é poderosa. Ó pra isso. Meu amigo, a gente troca no arroba. Seu arroba é mais valioso que um projeto meu. Um arroba vale mais que um projeto meu. Eu sei, Diogo. Mas também não precisamos dizer isso na cara das pessoas, não. Olha que fechação. Tem mais aí. Gente, pra quem não conhece, Diogo é arquiteto, né? Vocês sabem disso, né? A gente brinca, brinca, mas ó. É o maior do Brasil real, assim. Real, real, real. Ó pra isso. Esse aqui é o quê, meu irmão? Você viu? Você viu já, pá? Não, é fantástico. Isso é um bar. É fantástico. Isso é um bar. Sério, Diogo. Ó pra isso. Era um, tipo, uma espécie de galpão abandonado, virou um bar. Caceta, macho. Vou te mostrar outro muito foda. Olha isso aqui. Cadê? Será nada. O quintal de uma casa, é? Onde é isso? Isso é no Oriente Médio. Ó, isso aqui é a casa dele. Isso é muito interessante de ser mostrado. Isso aqui é a casa dele. Mas é o quê? O rei de lá? É. É um dos membros da família real. Isso é a casa dele. Não me leva, né? Vou te mostrar agora o mais foda. Aí aqui, ó. Eu andando pelo condomínio das casas das esposas. São seis esposas. Seis esposas. Elas moram em volta desse lago. Tá pensando em mais um anão? Não é. Eu vou. Ó. Olha. Aqui é onde moram as esposas. Ó. Ô, minha gente. Tô com tantas amigas lá solteiras. Ó. A menina tudo precisando. Entendeu? Que fechação. Você que fez isso. Olha que massa. Tá bom, meu filho. Eu mostrei a todos. Ó, olha que foda. Agora olha o que tem no quintal da casa. Quintal da casa? É. Olha o quintal da casa. Uma praia artificial. No meu tem galinha. Amigo, eu tô estudando seriamente aqui o que tá acontecendo com o Pokémon. Eu descobri que o Pokémon sofre de sadomasoquismo. É um tipo de perversão sexual, amigo. É patológico. Sabe o que é patológico? É coisa diagnosticada como doença. Mas não é doença da pata, não. Não, amigo. É grave. O que ele tá tendo é grave. De quê? Existem dois tipos de pessoas. Gostar de pau é grave? Não. Olha que doença. Não, não, não. Olha que doença. Não, amigo. Não é gostar de pau. Vai dizer isso pro médico? Não é gostar de pau. O sadista, ele sente extremo prazer na humilhação e na dor. Então, assim, pode ser humilhação verbal. Pode ser vela quente em cima da pessoa. Ah, vela quente. Chicotada. Todo mundo faz isso. Quem é que não faz vela? Chicotada. E sabe o que é mais interessante? A quantidade de gente que nos bastidores gosta disso. É o mais impressionante de tudo. Você tem cara de quem gosta, né? Não, não, não. Você tem cara de quem gosta. Não, não. Não gosto, não. Você tem cara. Mas vou... Mas... Ei, ei, ei. Mas você bate em Lucas de mil. Bato não. Bato não. Bato não. Não, não desvirtue, não, da minha origem, não, da minha essência, não. Amarra, Lucas. Eu fiquei mais interessado em saber sobre isso. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Eu fiquei interessado sempre em ter coisas que eu não entendo. Como é? O sádico, o sádico, ele gosta de exercer a humilhação no outro. Então, o sádico é o que bate, é o que humilha, é o que bate. Vamos lá, entender. Sempre tem o que gosta de apanhar e o que gosta de bater. Exato. O que gosta de apanhar é o masoquista. O masoquista gosta de sentir a dor. E o sádico gosta de estabelecer a dor. São coisas diferentes. Então, o sádico é o que bate. Por exemplo, você gosta de bater, não é? De vez em quando eu dou uns tapinhos. Então, você é o sádico. Só que o sádico pode ser também agressão verbal, entendeu? Você tá sádico com a sua boca. Filho de boca do caceta. Vai escovar os dentes. Meu bichinho, como vocês já sabem, toda vez que a gente falta cem mil... Ó, eu ganhei um milhão de seguidores em um mês, viu? Porque meu povo é fã, porque meu povo é... Isso aqui, como... Vai-te embora. Eu tô chamando exorcista ali, viu? Ei, ei. Diogo, eles não existem, não. Eles sabem disso. Não. Não existem... Ó, não existe. Pode botar quem você quiser no mundo, mas nenhum desse povo aí tem um seguidor igual ao meu. Não, fala a verdade. Não tem nem a pau. Só o único. Eles não me deixam. Não tem, não. Isso é real. Meus fã-clubes, entendeu? Ó, meus fã-clubes são os mesmos... Nunca vi na minha... Gente, mas é uma delícia assistir o conteúdo dele, né? Eu sei, Diogo. Isso é real. É, mas... Sabe, Lucas? É porque, tipo assim... Gente, os meus fã-clubes é muito... É muito... Não gosto de ser mulher, não. Sem resenha, eu gosto, não. Tipo, meus fã-clubes estão comigo há muito tempo, sabe? Não tem que tirar esse mérito deles, não, porque eles, assim... Eles me defendem. Eles pensam que eu não sei quem são eles. Mesmo os que eu não siga, eu tô só observando todos eles. Conheço a cara de tudinho. Tudinho, 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 tudinho. Entendeu? É porque eu não sigo muitos, porque tem uns que ficam... Deixa o fã-clube crescer, depois vende. Sabe como é? Tem muitos que já peguei com cento e pouco mil, com quatrocentos mil, que foi lá e vendeu. Usa a imagem da gente, da vila. Então esses não são fã-clubes, eles são interesseiros. Não importa de jeito nenhum que faça suas publicidadezinhas, sabe, suas coisas. Mas também não pegue a nossa imagem, fique usando, 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 usando. E depois venda o fã-clube, não. Por isso que eu não sigo. Demora bem muito pra seguir. Até eu ver. Os que eu sigo são todos que eu vejo que são pessoas mesmo, sabe? E eu acho que também uma coisa interessante, o fã-clube é pra fazer amizade. Eu vejo tanta gente que hoje diz, Carlinhos, como eu sou feliz. Conheci uma irmã, conheci uma mãe, conheci, sabe, tudo dentro do fã-clube. Usa a vila como estopim, mas é pra fazer amizade. É só pra agradecer a vocês, dizer que sem vocês, meus fã-clubes, assim, desde sempre, eu não seria nada. Desde os menorezinhos, que tenha três, quatro integrantes, sabe? Desde que tenha um só integrante, mas sem vocês, meus amores, não seria tão grande assim, não. Assim, que eu realmente fico besta, 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 besta. Eu fico, gente, a gente vai bater um milhão a mais em um mês, bati 13 milhões dia desses. Vamos bater, sim, é isso que eu tava dizendo, o meu fã-clube já conhece, já sabe dessa tática. Toda vez que falta, que falta 100 mil pra gente completar, geralmente a gente bate esses 100 mil em um dia. Porque a gente vai lá e pega o telefone de todo mundo, que não me segue ainda, esse escondido, aí bota pra seguir. Aí o resto vocês deixam comigo. Vamos bater esses 14 milhões daqui pra amanhã? Vocês conseguem, vocês conseguem. Minha não. Se você, não, quando vocês querem, vocês conseguem. Não, não. Diogo! Oiê! Eles conseguem bater esses 14 milhões daqui pra amanhã? Vamos, pra já, vou ajudar aqui. Não, ajuda em não, porque você não consegue não. Já segue, gente. Eles conseguem. Vamos bater esses 14 milhões pra gente pocar, entendeu? Que parro mesmo. Nenhum fã-clube é igual os meus, entendeu? Ache ruim quem quiser. Não é só fã-clube não, meus seguidores também. Outra coisa que vocês não sabem, viu? No dia do casamento, eu não vou ficar fazendo story, não. Eu vou fazer live pra vocês acompanharem passo a passo. Por isso que eu deixei quase nenhuma televisão fazer. Vou fazer live no meu Instagram, certo? Quero fazer a maior live universal que o mundo já viu, sabe? A minha pretensão, que eu sou vagabundo mesmo, é botar um milhão de pessoas assistindo aqui em cima, entendeu? Brasil, o mundo, parar pra ver esse casamento, certo? E vamos conseguir. Oh, não vamos? Amor, confio em vocês. É quem é esse rapaz, amiga? É um rapaz. Ele é mudo. E ele é muito seu fã. E ele veio aqui na portaria porque ele queria muito só que você mandasse uma foto. Ele mandou um vídeo, foi? Mandou. Oh, meu Deus, é pra isso, gente, olha. Fã de Carlinhos e Lucas. Oh, Lucas, vem ver aí. Oh, meu Deus do céu. Ele vai ficar feliz quando eu ver aqui, ver nos stories. Olha pra isso. Olha pra isso, que especial. Olha pra isso, gente, sério. Olha, Diogo, na moral, que energia. Olha pra isso. Isso é massa. Oxe, olha pra isso. Quando ele estiver aqui, me chama. Olha, olha, Lucas, olha, olha, Lucas. Olha que massa, velho. Meu Deus do céu. Que especialista. Cara, pra você ter noção, como o amor, a pessoa não precisa nem falar pra sentir daqui. E ele tá falando o que quer falar com a gente pra tirar uma foto. Vai tirar assim, hein? Olha. Olha, Lucas, olha, Lucas. Meu Deus do céu. Isso aqui pode estar na riqueza que for, mas meu feijão com arroz. Não, não japa. Meu feijão com arroz, minha bicha, minha galinha assada, tem pra onde. Negócio de chimé, chimé de cu. Diga aí o primeiro dia que eu vim aqui no Diogo, foi o que eu disse? Quando eu vim aqui, eu conheci o Diogo a primeira vez. Aí a gente ficou aqui sentado, o Diogo tava com dois amigos. A Carlinhos olhou pra mim, ele tava bebendo alguma coisa. Diogo sempre oferece, a Carlinhos olhou pra mim e disse. Ai, vambora, vambora, gente, vambora. Não bateu a energia dela. Esse cara tem a energia pesada, eu me li. A energia tá pesada desse cara, vambora. Foi. Acho sério. Foi. Sério, vambora. Foi, não? Foi. Você me achou o quê? A primeira vez você me achou o quê? Muito chato. Foi, nossa, assim, foi embora em dois minutos. Gente, eu falei assim, eu usei essa palavra. Ele é nojento. Nossa, que nojento. Foi mesmo, amigo? Oi, eu achei. E comigo? Que pud... Não, você foi príncipe. Mas eu sou nojento mesmo, de vez em quando. Como já sabe, eu não acho que eu sou essa simpatia toda, não, toda hora. Caraca, vai tacar a cara virada. É o quê? Ele já deixou de ver isso pro público, que você vai tacar a cara virada de vez em quando. Você não força a simpatia. Oxe, mas eu sou humano. E eu vou tá sorrindo, fingindo sorriso toda hora. E eles já sabem, já. Eles seguem uma pessoa real. Eles não seguem uma Barbie, não. Oxe. Entendeu? Não tem isso, não. Humano real. Não vou mentir jamais pra isso. Ah, eu acordo bem, sorrindo todos os dias. Não, tem dia que a pessoa tá... Alguma coisa não dá certo, que a pessoa tá puto. Agora, assim, nunca, jamais, eu vou destratar ninguém. Não, isso aí, jamais. Né? Jamais. Mas as pessoas também têm que entender como é... Quando a gente vê uma pessoa, a gente sabe como ela tá ou não. Exato. Tipo assim, às vezes você tá pra um dia pra tirar foto. Você percebe. A pessoa tá cansada, arrasada, com o cabelo assim. Entendeu? Cara, comida. Entendeu? Às vezes eu tenho que dizer assim pros meus seguidores. Me dê um abraço. Né, Lucas? Aham. É o que eu mais digo, né? Tô da hora. Digo, pelo amor de Deus, pergunta como é que eu tô. Depois da foto. Já vem na foto pra papai do... Peraí, gente. Não deixou, não. Que não dá pra gente abraçar todo mundo, né? Real. Porque é muito... Senão não atendo a maioria das pessoas. Mas tipo assim, às vezes na rua a pessoa já vem... Uma foto... Às vezes nem fala comigo. Bate a foto e vai embora. E corre. Eu fico arrasado com isso. Às vezes também não faço. Digo não. Digo não. Eu tava vendo aqui que a Anitta tá em segundo lugar. Na votação da Billboard. Entendeu? Uma gringa passando dela. A gente vai deixar mesmo, que a menina do Brasil aqui fique em segundo lugar. Não, me saqueia. O baju já tá tão perdido. Manda umas coisinhas pra gente ganhar. Vamos fazer a Anitta ficar em primeiro lugar na Billboard. Sim. Entendeu? Gostando ou não. Mas é do Brasil. Vamos valorizar o que é nosso. Porque os gringos tudo... Tudo sempre pocando tudo. Uma coisinha ou outra pra gente dizer que a gente tá lá também. Vai coisar. Vou deixar o link aqui. Vamos votar na Anitta. Porque é da gente aqui da terra. Arrasta pra cima. Eu vou votar também. Olha, eu amei meu avental. Adorei. Olha. Olha. Lucas! Você trouxe o avental da Andrea. Oi? Trocou. Tá vendo? Ele tá com as abestalhadas da pele.